Mas para edificar o lar, Deus fez a mãe. Para estudar, trabalhar e competir, Deus fez a mulher. Mas para guiar a criança, Deus fez a mãe. Para os desafios da sociedade, Deus fez a mulher. Mas para o amor e o carinho, Deus fez a mãe. Para ter um verdadeiro esposo, Deus fez a mulher. Mas para embalar o berço e construir um caráter, Deus fez a mãe. Para ser princesa, Deus fez a mulher. Mas para ser a rainha de um lar, Deus fez a mãe. Nós, mãe, é o presente mais lindo de Deus. Glória a Deus. Para ser uma dádiva de Deus, Deus nos fez. Então vamos ter um exemplo de mãe e também um exemplo de filho. Eu amo todas as mães que aqui estão. Cada um com carinho muito grande. E que Deus abençoe a todas do fundo do coração.